É tão difícil pra você também, né? Um coração vazio, mas sempre de pé Buscando alguma direção E quantas vezes você me escreveu e não mandou Pegou o telefone e não ligou Bati o seu próprio coração E eu tenho uma má notícia pra te dar Se isso não vai passar tão cedo Não adianta esperar e às vezes ficamos bem Mas depois em desespero eu tento escolher Mas em que pensei em você o dia inteiro Mas sempre haverá uma data Palavra, um olhar, um filminho, uma música Pra te fazer lembrar Um peço e um abraço Um sorriso só pra trabalhar Só pra te fazer lembrar de mim Tá tão difícil pra você também, né? Um coração vazio, mas sempre de pé Buscando alguma direção Tantas vezes você me escreveu e não mandou Pegou o telefone e não ligou Bati o seu próprio coração Só pra te fazer lembrar de mim Os sorrisos só pra trabalhar Só pra te fazer lembrar de mim 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 E aí, gostaram desse final então aí? Que isso? Uma salva de palmas aqui, meu amigo Queria agradecer a oportunidade aqui de você cantar pra gente Não tem que agradecer, cantar com o mestre, né? Não, o que que é isso? Gente, esse filho tem maior talento com certeza Se precisar de mim, troca qualquer coisa aí, por favor Sabe que as cordas estão abertas como hoje e sempre, viu? Obrigado, galera Uma salva de palmas mais uma vez aí, Guilhermão Tem futuro Tem futuro, Dora